Eu me amarrei Eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Ela me agarra no chamego tão gostoso Meu corpo pega fogo, é demais essa mulher Chora sofrona, eu aqui grudado nela Noite inteiro lela, lela e é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho, seu desejo de mulher Suor pintando, feito tampa de panela Eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho Ela fala bem baixinho, ela fala bem baixinho Seu desejo de mulher Suor pintando, feito tampa de panela Chonado, camado nela E é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei